Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos tutoriais sobre o TheSight, hoje a gente vai fazer o cadastro dos dados climáticos no Terminado Experimento. Bom, para a gente fazer esse exemplo, eu vou utilizar os dados que a gente coletou e estão apresentados nesse paper em que a gente coletou dados experimentais na localidade de Piracicaba. Então, a gente vai estar trabalhando com esse experimento como chave para a gente estar construindo esses arquivos de clima, de experimento e realizar calibração. Então, hoje a gente vai construir basicamente a descrição desses dados aqui nessa tabela, definidos como C3, em que a gente desenvolveu para a região de Piracicaba, 3 data de semeadura com sistema irrigado e sequeiro. Então, a gente vai trabalhar com esse banco de dados, mas no tutorial de hoje a gente vai trabalhar exclusivamente com os dados de chuva, certo? Bom, primeiro, vamos ver aqui na plataforma onde estão as informações de clima. Então, se a gente pegar a nossa interface aqui, aqui no arquivo weather eu tenho os valores diários e aqui eu tenho as várias estações que estão cadastradas no sistema. Eu abri aqui a estação de Goiânia, para cada ano o Desartes precisa ter um arquivo aqui de clima com o final .wth e aqui ele traz o nome da estação com a descrição do ano dessa estação. Então, por exemplo, aqui eu tenho Goiânia, Escola de Agronomia, ano 2001, um arquivo de clima. Bom, vamos entender um pouquinho esse clima? Então, ele está mostrando aqui essa informação. Eu vou abrir aqui e ele me dá um bloco de notas, o mesmo formato que a gente tinha visto no tutorial anterior. E aqui ele traz as informações dos dados climáticos com essa estrutura que a gente pode ver aqui no arquivo. Bom, o que é importante? Conhecendo essa estrutura eu posso desenvolver programações tanto em VBA como em R e outras plataformas de programação para construir um arquivo assim que o modelo vai entender que esse é o arquivo de clima. Então, ele tem aqui a sigla que define o nome da estação. Então, lembrando sempre que o nome da estação vai ter quatro letras, certo? Vai ser definido por essas quatro letras e o programa vai complementar aqui a duração, o ano de análise dele. Aqui eu tenho a sigla, tem a latitude. Então, sempre lembrar de incluir um valor negativo quando for emissério sul. Tanto a mesma coisa para a longitude. Então, definir esse valor negativo quando a gente estiver na região oeste. A elevação, temperatura média histórica dessa estação e aqui a gente tem a amplitude térmica anual dessa estação. E aqui também a gente tem a possibilidade de incluir a concentração de CO2 quando está trabalhando com mudança climática. A concentração de CO2, ela pode ser incluída aqui no arquivo de clima ou ela pode ser incluída lá na definição do manejo que está sendo feito. Então, existem essas duas possibilidades, a gente vai trabalhar com as duas. Por que é importante também, por que é uma alternativa eu incluir aqui? Se eu for gerar esses arquivos de clima de forma automatizada, como a gente vai fazer hoje, eu consigo definir para cada cenário qual é a concentração de CO2 utilizando diferentes estações, mas o mesmo arquivo de experimento, certo? Então, a gente vai avançar bastante ao longo dos tutoriais sobre a concentração de CO2 e como isso afeta a simulação. Aqui eu tenho a data, então os primeiros dois números me representam o ano. Então, aqui esse arquivo de clima representa o ano 2000 e aqui eu tenho o dia juliano de 1 até 365 ou 366. Então, eu defini isso nesse arquivo. E aqui eu tenho os dados climáticos. Eu tenho radiação solar, temperatura máxima, temperatura mínima, chuva, velocidade do vento e umidade relativa. Ele ainda traz aqui o ponto de orvalho, a radiação fotossinteticamente ativa e evaporação, caso seja necessário. O que o programa precisa para fazer a simulação? Ele trabalha de duas formas. Eu preciso ter pelo menos radiação solar, temperatura máxima e mínima e chuva para trabalhar com o método estimativo de evapotranspiração de Prista e Taylor. Quando eu tenho velocidade do vento e umidade relativa, me possibilita trabalhar com o método estimativo de evapotranspiração de referência de P1 Montice. Qual que é a recomendação? O primeiro ponto é ver quais dados climáticos eu tenho disponíveis. Se eu tenho todos, eu trabalho com P1 Montice. E segundo, se eu tiver apenas essas informações, eu trabalho com elas usando o Prista e Taylor. Outro ponto importante é sempre identificar qual que foi o método utilizado na calibração do modelo, porque isso pode estar afetando o desempenho do modelo, então eu tenho que estar atento a essas condições. Certo? Então, isso aqui é o arquivo básico de clima gerado para uma determinada estação para os diferentes anos que eu tenho ela. Certo? Bom, como é que a gente vai fazer a geração desses dados climáticos? Abaixo na descrição do vídeo vai ter um link fornecendo essa pasta aqui, macro geração file clima. Essa macro, ela contém esses dois arquivos, ela pode ser colocada em qualquer arquivo do computador, qualquer pasta do computador. E eu tenho essa htw__desart, é uma planilha com habilitação com macro. E essa outra que é uma planilha suplementar. Eu vou utilizar essa planilha aqui, que foi desenvolvida por um colega meu, Murilo Viana, em que ele faz a programação e faz toda a simulação, gerando os arquivos de clima necessários para o Desart. Além disso, vai estar disponibilizado no link na descrição do vídeo, essa planilha que contém os dados do experimento de preascada. Então, aqui tem uma breve descrição, tem as condições climáticas, tem a descrição de solo, manejo de irrigação e os dados observados para esses diferentes tratamentos que a gente vai estar usando ao longo do curso. Então, aqui a gente tem os dados climáticos, iniciando aqui em 1º de abril de 2013 até abril de 2014, contemplando o período do experimento. Outro ponto importante, sempre bom a gente pode estar iniciando a simulação no período anterior ao experimento para normalizar o conteúdo de água no solo, o conteúdo de nitrogênio no solo. Então, vai auxiliando para a estabilização dessas simulações dentro do modelo. Então, a gente vai utilizar essas condições climáticas descritas aqui na planilha Clima, com as descrições aqui de latitude, longitude e altitude apresentadas para a Piracicada, certo? Bom, a partir daí, com os dados climáticos organizados, eu tenho aqui todas as variáveis climáticas que a gente precisa, eu vou utilizar essa planilha aqui, WTHDSAT. Essa import, ela não precisa ser aberta, mas ela precisa estar na mesma pasta que a planilha macro. Essa planilha macro, ela é essa que a gente está vendo agora. Então, eu tenho aqui as informações para cadastrar, tenho os dados climáticos, ele traz informações aqui de quais são as unidades dessas informações, como é que eu tenho que fornecer. E aqui, ela traz outras, tudo isso na aba entrada. Ela traz outras abas aqui, que são a parte de programação, a gente não precisa estar editando, certo? Bom, o que a gente vai fazer? Vai preencher esses dados climáticos aqui nessa planilha a partir de agora, certo? Primeiro passo, a gente definir aqui a sigla, o nome dessa estação. Então, lembra lá que eu havia comentado que tem que ter pelo menos, tem que ter quatro letras a definição desse nome. Então, eu vou colocar aqui, Piracicaba, PI, como o experimento foi realizado na Exalc, vou colocar ES aqui para a gente localizar ela. Então, a nossa estação vai ser definida como PIES, sendo isso. A partir de agora, eu vou preenchendo aqui todas as informações necessárias nessa planilha. Então, eu coloquei a latitude, longitude, altitude e a concentração de CO2. Então, aqui, vamos trabalhar com a concentração de CO2 na época do experimento, 2003, 2014, era em torno de 380 ppm de CO2, certo? Então, esse seria o primeiro passo, cadastrar essas informações. A partir desse momento, utilizando a minha planilha de clima, eu vou trazer aqui as informações. Então, data, eu posso copiar aqui todo o período. Então, desde lá de 2013 até 2014, incluir todas as informações necessárias a partir da minha base climática. Bom, aqui duas informações importantes. Velocidade do vento, tomar cuidado que eu trabalho com quilômetros por dia. Então, eu vou ter esse acumulado ao longo do dia. E para a umidade relativa, o Dessat trabalha com a umidade relativa mínima no dia. Então, eu posso buscar no meu banco de dados qual que foi a umidade relativa mínima, registrá-la ao longo do dia e incluir ela aqui. Então, essa umidade relativa mínima vai ocorrer no momento de máxima temperatura. E a partir da nossa planilha base, eu vou converter a unidade dessa planilha que a gente está utilizando nos dados climáticos. ela está apresentada em metros por segundo, eu só vou converter ela de forma direta para quilômetros por dia para trazer aqui nessa informação. Bom, agora eu trago aqui a velocidade do vento em quilômetros por dia, fazendo essa conversão simples de metros por segundo para quilômetros por dia. Certo? Bom, feito isso, o próximo passo é a gente fazer a geração do WTH, que é a geração do arquivo. Bom, você vai ver essa mensagem aqui. Eu venho aqui em depurar. Eu preciso alterar o caminho aqui para ele encontrar o arquivo em porta. Certo? Então, eu venho aqui e me identifico aonde que está o meu arquivo em porta. Substituo aqui o caminho desse arquivo. Certo? Para indicar aonde eu tenho que buscar isso. E continuo a elaboração da máquina. Ele irá fazer a simulação, gerando os arquivos de clima. A gente vai ver na sequência. Feita essa alteração de caminho uma vez, já é suficiente e eu não preciso fazer mais essa alteração. Depois, para finalizar, eu venho aqui, naquele caminho do meu próprio arquivo, do WTH, ele vai me mostrar dois arquivos aqui. Ver e ver qual o nome deles. Eu tenho PIES, então, número 9, assistação, 1301 e PIES, 1401. Se a gente abrir aqui, você vai ver que ele está com o nome que a gente definiu, com a LAT-LONG, com a elevação, com o formato aqui da temperatura, concentração de CO2 e os dados climáticos aqui apresentados. Certo? Então, é sempre importante verificar se não há nenhuma desconfiguração no alinhamento dos dados ou alguma falta de dados que estavam incluídos na planilha para não ter problema na hora da simulação. Bom, caso você gere o arquivo de clima e ele apresente algum problema, no momento que for fazer a simulação na plataforma de site, o modelo não vai gerar esse arquivo e ele vai ter problemas de simulação. Depois que eu gerei o arquivo de clima, o próximo passo é levar isso aqui para a pasta da plataforma de site. Então, eu vou selecionar esses dois arquivos, vou copiar ele ou recortar, vem aqui na pasta C, vem aqui em de site, eu vou ter uma pasta que chama weather. Vou adivinhar ela aqui, vou abrir ela e vou colar aqui nesse arquivo. Bom, incluindo os arquivos de clima na pasta weather, ele já vai aparecer aqui, recortou ou copiou e colou ele nessa pasta, eu posso vir aqui na plataforma de site, selecionar aqui o weather, diários, ele vai fazer uma releitura desses dados, vai buscar no banco de dados os arquivos presentes e eu posso verificar aqui se a minha estação PIS já se encontra aqui no sistema. Então, a gente pode ver os dois arquivos de clima aqui, os dois arquivos que a gente gerou são apresentados aqui na estação meteorológica. Certo? A partir disso, a estação já está no sistema, depois eu posso utilizar ela para fazer cadastro de experimento. Qualquer dúvida em relação à criação do arquivo climático ou da execução da macro, a gente fica à disposição. Até o próximo tutorial. E aí